Estamos de volta com o programa Bem Assim, para você estar acompanhando a nossa programação. Nesse bloco a gente vai falar sobre marketing digital e vendas com ela, que vocês já conhecem muito bem, a Uliana Ferreira, ela que é idealizadora do método Foguete. Aí a gente vai falar sobre marketing e vendas, só que é impossível a gente dizer método Foguete e não citar o que é esse método. Uliana, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa Bem Assim, tudo bem? Bom dia, é muito bom estar aqui de novo, eu já me sinto quase da casa. Bom, o método Foguete, ele é fruto de muitos anos ajudando a empreendedores, a empresários a alavancarem seus resultados, a alavancarem seus negócios e a gente foi moldando esse método ao longo do tempo e no ano passado ele ganhou nome, ganhou forma e ganhou uma imersão só dele, enfim, ganhou corpo. O método Foguete nada mais é do que, são três fases que você precisa conhecer para alavancar o resultado do seu negócio. Primeiro é a análise interna, como que você está, quem é o seu cliente de fato, metas, daí na segunda fase a gente define muito bem essas metas. E na terceira é a estratégia, eu sou estrategista de marketing, eu uno o melhor dos dois mundos aí, do offline com o online, porque apesar de todas as certificações, tudo que eu já estudei, já fiz ao longo da vida aí, eu me considero vendedora. Então, a gente pegou o melhor do que é vendas na vida real, no offline e o melhor do que a a gente tem aprendido aí sobre a nova forma de vender, né, o online traz um jeito diferente da gente abordar o cliente e a gente juntou essas estratégias, o melhor dos dois mundos aí e estamos ajudando a micro e pequenos empreendedores a acelerarem seus resultados. Pois é, quando a gente fala em, exatamente, em alavancar os negócios, é impossível fazer isso, exatamente, sem essa questão digital, tá tão em alta, né, não dá pra viver offline no mundo de hoje. Não dá. É uma coisa que não vai retroceder, tá? Eu digo isso sempre nas minhas palestras, eu digo, desculpa ser a pessoa que vai trazer essa notícia pra você, mas você vai ter que botar a sua cara na câmera, você vai ter que botar o seu negócio na internet. Não vai retroceder, não vai voltar ao que era antes, pelo contrário, isso é uma onda que vai ser cada vez maior e cada vez mais forte e eu gosto também de mostrar as vantagens, né, porque todo mundo se amedronta quando a gente, na nossa geração, não é tão comum, mas as crianças já nascem aí com o tablet e o celular, a cara ali na câmera, pra eles é muito natural, pra gente ainda é, né, pra algumas pessoas ainda é meio traumático, mas tem muitas vantagens. A primeira é, você vai atingir somente quem é o seu público-alvo, porque no digital a gente faz isso de forma direcionada, a gente faz isso de forma programada, então a gente investiga quem é o cliente, por isso a primeira fase do Método é focada nisso, a gente investiga quem é o seu cliente, a sua persona, o seu cliente ideal, quais são as características e comportamentos dele e a gente direciona toda essa divulgação somente pra aquelas pessoas a quais interessa o seu produto, isso é algo muito importante e tem, é uma vertente e é uma facilidade desse meio digital, né, então você precisa aprender, por exemplo, eu não sei se todo mundo aí de casa sabe, mas por exemplo, quando eu programo uma campanha no Instagram ou no Facebook, por exemplo, eu consigo dizer exatamente pra quem que eu quero que veja aquele anúncio, então se eu tô anunciando um apartamento na Orla, eu anuncio aquilo ali pra quem ganha acima de, sei lá, 50 mil, 100 mil, não sei, enfim, a gente, até isso o Facebook sabe da gente, quanto que a gente ganha por mês e a gente usa tudo isso a nosso favor. Tem um mito. E existe, de fato, uma estratégia diferenciada para cada segmento? Na verdade, por exemplo, o que existe é estratégias de segmentos naturais que a gente vê, que são aplicadas a coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, eu dou uma, uma, eu tenho uma estratégia que eu sempre falo e que a gente nunca se toca, por exemplo, tem muitos, muitos empreendedores, talvez você aí, que tem essa ver, empreendedora e diz assim, ah, eu não empreendo porque eu não tenho grana pra começar o meu negócio. Pois eu tenho uma estratégia pra você que quer começar e não tem grana. E é uma estratégia que todo mundo conhece. Você já comprou apartamento na planta? Já. Possivelmente, talvez você não tenha comprado, mas você conhece alguém que comprou? Ela comprou algo que não existia ainda. E por que que a gente não pode aplicar isso em outros ramos, em outros tipos de negócio? Existem muitos escritores escrevendo livros, vendendo os livros antes mesmo de eles estarem impressos. E ele imprime o livro com o dinheiro e a grana aí dos seus seguidores e dos seus, dos seus fãs, né, que já querem ler esse livro. Então, por que que você não pode, não pode começar com a ideia, vendendo a ideia, garantindo, né, dando facilidades pra que as pessoas comprem essa ideia sua e depois com a grana que você vai conseguir com essa estratégia, você produz o seu produto. Então, existem N estratégias que estão aí o tempo inteiro no mercado e que a gente pode modelar para a nossa realidade. Exatamente, aquela questão de unir o off com o on. Exatamente. E tem outros pontos, quando a gente fala de unir o off com o on. No caso, você entender qual é a jornada que o seu cliente faz até te encontrar. Então, se eu, existe uma pessoa no mundo offline me procurando no mundo online. Quando ela digita o meu nome no Instagram ou no Google, quanto tempo ela demora pra me encontrar? Ela vai encontrar primeiro a mim ou primeiro ela vai encontrar o meu concorrente? E o que que eu posso fazer pra melhorar isso, né, pra ela me encontrar mais rápido? As estratégias, realmente, que valem a pena a gente estar sempre atento, né? E aí, é realmente muito importante tomar conhecimento dessas, como você bem disse, tomar conhecimento desses truques, dessas dicas, porque como você bem disse, não tem como retroceder. Não. É daqui pra frente e a gente, de fato, vai ter que se moldar a tudo isso que está acontecendo. Inclusive, a nossa profissão de jornalista também tem mudado e a gente precisa se moldar à nova realidade. Com certeza. E aí, tudo isso, você, inclusive, tem como passar dicas de como a gente chamar a atenção diante de um universo que traz tantas informações? Esse, inclusive, é o cerne do Método Foguete. Pra todo micro e pequeno negócio, você tem um concorrente gigante aí na sua porta pra você combater e concorrer. Então, como que você vai conseguir fazer isso? Pegando aquele ponto, exatamente aquela coisa que você sabe fazer, que só você sabe fazer daquele jeito, colocando a sua cara no negócio, mostrando pras pessoas quem é o dono daquele negócio, deixando o atendimento cada vez mais personalizado, trabalhando o atendimento de uma forma cada vez mais humanizada, porque quanto maior o negócio, mais distante você fica do dono. E todo mundo hoje quer ser tratado como único, como especial. Então, se você consegue aliar isso ao seu serviço, ao seu produto, você, com certeza, vai conseguir se diferenciar no mercado. Então, a gente vê muitos hoje, porque a gente tem tantas sandubarias na cidade, mas quando a gente pensa em sanduíche, a gente pensa em um só. Então, é exatamente isso que você precisa entender, que diferenciação não tá num produto, não tá somente na marca ou no quanto de dinheiro você investe ali. Diferenciação primeiro tá em você, empreendedor, e se posicionar como dono do seu negócio, porque quando o cliente pensar no seu negócio, ele tem que pensar em você, e não no seu melhor vendedor. É isso mesmo, Lili, e você, inclusive, vai estar na Tracto, passando essas dicas. Ah, eu tô... A gente tá a mil com os preparativos. O Tracto Market Show vai ser mais uma vez. Aliás, a cada edição se supera. Em 2017, foi uma virada de chave pra mim, eu tava lá sentada como uma participante, né, como uma imersa, e foi... a cada palestra que eu assistia, me dava mais certeza de que eu não podia perder tempo, que eu tinha que estar atenta a essas inovações. Foi de um crescimento incrível. E quando eu entrei em 2017 no evento, eu achei aquilo tudo tão maravilhoso, que eu escrevi num post-it, que eles pediram pra gente escrever os nossos sonhos e colocar num mural. E em 2017, eu escrevi no meu post-it, que eu estaria palestrando no Market Track... Ah, eu chego e fico nervosa. No Tracto Market Show. E esse ano, eu vou estar lá no palco principal e a gente reforça que dedicação, empenho, trabalho, trabalho duro e sonho, né? Que tem que ter uma pitada de magia na coisa. E vai ser muito incrível. Nomes incríveis, o país inteiro vai estar de olho em Alagoas, o país inteiro, eu digo pra vocês, o país inteiro, o empreendedor vai virar os olhos aqui pra Alagoas na próxima semana. Vai ser uma oportunidade incrível de networking, de fazer dinheiro, vocês vão ter contato com o mundo do marketing e do empreendedorismo. Pois é, então fica a dica aí pra você que tá em casa, um pouco mais sobre essa fera aqui em marketing digital. Na Tracto Show que já começa semana que vem, né, Sully? Dia 26, 27 e 28, espero vocês, hein? Vamos que vai ser demais. É isso aí, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, muito sucesso ainda pra você. Obrigada, tchau. Gente, a gente vai pra um rápido intervalo, mas segura aí, a gente volta daqui a pouquinho pra gente falar sobre alimentação durante os festeiros juninos. Eu volto já.